Os pastores alemães são bastante reconhecíveis, mesmo que você nunca tenha tido um pastor alemão, provavelmente sabe exatamente como eles são. No entanto, o pastor alemão preto é muito menos conhecido, pois esta coloração é extremamente rara. O pastor alemão preto é um pastor alemão puro e não se qualifica como raça separada, mas se destaca por sua cor 100% preta. Os pastores alemães pretos têm muitas das mesmas características físicas que outros pastores alemães têm. Eles têm a mesma constituição e crescem aproximadamente do mesmo tamanho que um pastor alemão da raça pura. E se você estiver procurando por um filhote de pastor alemão preto, você precisa esperar o filhote ficar com uns dois meses de idade, que é onde eles terão a pelagem determinada. E então, você saberá e terá a certeza que o filhote será realmente da cor preta. Normalmente, a maioria dos pastores alemães nascem com a cor preta, mas com a medida que crescem, essa cor vai mudando. E um fato muito interessante é que um pastor alemão que não é preto pode sim produzir filhotes de pastor alemão preto. E então, se você conhecer um filhote de pastor alemão que depois dos dois meses ele for preto e os pais dele for de cor normal, vamos dizer assim, não se surpreenda, pois isso pode acontecer. E a segunda maneira que os filhotes de pastor alemão preto nascem é quando ocorre o acasalamento de dois pretos sólidos. E para finalizar, a cor preta não tem efeito negativo no cão, pois como eu falei no começo do vídeo, o pastor alemão preto é um pastor alemão puro. A diferença é que tem a coloração preta. Eles são leais, ativos, alertas e inteligentes, da mesma forma que os pastores alemães normais. E então é isso pessoal. Se você tem um pastor alemão preto, ou se já viu um, comenta aí embaixo e deixa o seu like se eu te ajudei em alguma coisa ou se você aprendeu mais sobre esta raça. Valeu e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.